Olá pessoal, tudo bem? Como é que estão vocês? Espero que vocês sejam bem. Essa série é a série em meus vlogs sem edição de vídeo. E falando francamente, hoje eu quero conversar com vocês sobre por que você não consegue entender o que você sente. Mas antes de tudo eu quero te convidar para que você assista até o final, porque isso é muito importante para mim para criar mais vídeos por conta disso. E também porque isso dá crédito ao vídeo, para que outras pessoas possam também conhecer esse conteúdo. Mas se inscreva se você não é inscrita, ative as notificações, deixe sempre a sua opinião e compartilhe para as pessoas. Aqui embaixo tem os meus serviços, tem como você pode me ajudar, tem como você pode procurar ajuda a partir do meu trabalho. Vê aqui na descrição. Tem muita gente que comenta isso, e isso normalmente eu ouço também nas sessões de terapia, quando eu estou tratando alguém, que me fala assim que não consegue entender o que está sentindo, não consegue dizer, não consegue trazer minimamente algumas informações sobre o que está sentindo. Tem muitas pessoas também que falam assim, ah, não sei, não sei de onde vem, às vezes diz que não conhece, às vezes diz que é uma coisa, às vezes configura isso de uma forma mais abstrata. e a pessoa, ela acha que ela não sabe, ou no exato momento ali, num dado momento, ela não sabe o que significa isso. Isso pode ser a sua dúvida. E muitas pessoas por conta disso, elas começam a se envolver em situações emocionais e por conta disso elas não conseguem destravar, sair desse ciclo, dessa situação, desse problema. E aí então, o que é que eu sugiro? Normalmente, antes de tudo, que aí é um vídeo que eu fiz anteriormente sobre você identificar, você entender e você nomear as suas emoções, para que você verifique alguns, para que você verifique alguns fatos que normalmente deixa você vulnerável. Como por exemplo, aquela situação ali me deixa mais ainda propício a eu fumar, já que eu estou querendo deixar de fumar, ou de usar drogas, ou de ver pornografia, ou de ter algum vício e algo gera um gatilho, que seja essa impulsão, ou esse comportamento, essa ação de ir em busca daquilo que você não queria fazer, porque você está em um momento de desmame, ou deixando esse problema, essa situação. Então, esse ponto de vulnerabilidade, muitas das vezes é uma questão que faz com que você crie vontade de buscar aquilo. Como por exemplo, já que eu não quero fumar, por que eu tenho que ainda deixar, por exemplo, o ciseiro ali, porque eu sei que não faz parte mais dos meus hábitos. Por exemplo, também, por que eu estou ainda com aquela carteira de cigarro ainda ali? Ah, por que eu ainda me permito, como por exemplo, ir a lugares que normalmente me oferecem, com muito mais acessibilidade, esse tipo de recurso, esse tipo de coisa que me faz eu ter essa compulsão por fumo, ou por outra coisa também. Então, aí você vê, aí você tem uma ideia de que tem determinadas coisas que minam as suas ações assertivas, as suas ações de evitar de fazer aquilo. Agora, eu acho que você agora já percebeu que tem coisas que são chamadas esses pontos vulneráveis, que são pontos de vulnerabilidade. Então, quanto mais você ir retirando esses pontos de vulnerabilidade, você vai começar também a ter emoções mais adaptativas, comportamentos mais adaptativos, e pensamentos também mais adaptativos. O que é tudo isso da família da adaptação ou de assertividade? Que é nada menos que as ações saudáveis, que vai levar você de maneira saudável e retirando esse problema, e se desvencilhando desse problema. Então, você percebe que é um exercício mental. E esse exercício mental faz com que você gere ações, ações comportamentais, ações das emoções, e da cuquinha também do pensamento. Então, é por isso que tem vezes que você está tentando entender o que você está sentindo, e você não consegue entender. Porque são exatamente esses pontos de vulnerabilidade, que às vezes, por exemplo, faz você não saber como identificar, ou não achar que você sabe identificar. Sabe, você começa a achar que você não sabe fazer aquilo, você não sabe buscar fazer aquilo, então, isso vai muito desse caminho aí. E tem uma coisa que é muito interessante. Quando você perceber que você acha, que você não sabe o que você está sentindo, procure identificar alguns aspectos. O que é que faz eu me sentir dessa forma? São esses pontos de vulnerabilidade, que eu chamo. Então, o que a psicologia chama também. Em que situação eu normalmente ajo dessa forma? Sabe? Se você correr para, por exemplo, um inquérito, que a gente chama, que é onde tem as fichas de treinamento, na teoria cognitiva comportamental, eu vou ensinar você a identificar essas coisas. a perceber os pontos vulneráveis, as ações normalmente que te envolvem a praticar aquelas coisas não assertivas, que você está querendo deixar, ou que você está querendo aprender a entender como você está se sentindo. Então, identifique esses pontos de vulnerabilidade. O que é que faz? Ah, a ideia que eu tenho sobre o que eu sou, o que eu sinto, para que não fique abstrato, porque quanto mais abstrato, mais difícil você vai entender o que você está sentindo. Então, procure categorizar, dar nomes a isso que você está sentindo. Ah, não consigo descrever. Então, você começa a pensar em que situação você se sente, ou você está com aquele elemento emocional. É quando eu fico dentro do quarto. Ah, é quando eu saio e fico sozinha, ou sozinho. E quando você fica nesse momento sozinho, o que é que acontece? Quais são as coisas que acontecem? E como é que você se sente? Como é que você age? Sabe? É como você começa a pensar sobre isso. Aí você já começa a aprender a descrever. Aí logo você vai destravando essa dificuldade em descrever o que você está sentindo. E você vai trazendo naturalmente os elementos, as informações sobre o que você está sentindo naquele exato momento. Não é mágica, gente. Não é mágica. É um treinamento mental para você ir destravando, sabe? Alguns conceitos de crenças, pressupostos, sabe? Pensamentos automáticos que fazem com que você fique nesse ponto de vulnerabilidade ao ponto de você não conseguir até mesmo identificar. Entender, descrever o que você está sentindo. Agora você vai saber. É um exercício prático. Primeiro, perceba o lugar que você está e o que esse lugar provoca em você, as sensações emocionais, comportamentais, como é que você age quando você se sente dessa forma e o que você pensa em relação a isso quando você está nesse contexto. Esses são três exercícios que você pode fazer, que é um exercício três em um. Você faz tudo isso em um momento só. Treina isso aqui. Eu tenho certeza que você vai começar a descrever o que você está sentindo. Mas, como aqui é muitos vlogs sem edição de vida falando francamente, talvez você tenha entendido ou talvez você não tenha entendido. mas, se você não entendeu, procure praticar e se desvencile da atitude, que é o comportamento, de permanecer parado onde você está aqui parado e ninguém anda. Parado e ninguém progride. Então, procura, viu? Se inscreva. Se você não é inscrito, ative as notificações, deixe like. Assistiu até aqui? Muito obrigado. Comente, dê sua opinião. Coloque aqui sua experiência sobre isso. Do que você sente ou do que você não sente. Porque aqui é muitos vlogs sem edição de vida falando francamente. Forte abraço pra você. Fui. Obrigado. Obrigado.